Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Teatro da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de hoje, tô de boa noite porque eu acabo de tomar uma merda, bem ruim não. Mas enfim, o vídeo de hoje é o MOCP, oficina de Crição de Personagens, e o tema da vez é um tema de desdobramento de uma aula, de maneira positiva ou negativa, não sei se é bom ou ruim, mas é um desdobramento de uma aula que eu tive, entre elas, o desdobramento, mais a expansão do tema, porque eu acho interessante, vou jogar essa câmera mais pra cá, e é um tema tabu, muito tabu. É o MOCP por quê? Porque é o MOCP por essência isso aqui, e o tema é o controle sobre o corpo alheio, ou principalmente focado no controle sobre o corpo alheio e a sexualidade, ou sexo, alguma coisa do gênero, por quê? Porque esse tema é interessante, porque é legal. Quando você pensa em pessoas, você pensa sempre em situações de relações de força. Relações de força entre pessoas que têm preponderância e pessoas que têm submissão. Ou talvez equilíbrios, mas equilíbrios são mais raros, se posso dizer assim. Normalmente sempre tem um desequilíbrio ou uma absorção ou dissolução do outro, uma, até, posso dizer, uma digestão do outro, e o outro acaba sendo assimilado, ou copiando, ou mimetizando, aquele que é mais forte. E quando ele copia e mimetiza, ele acaba aderindo à identidade, se tornando um espelho, e ele não parece que foi realmente dissolvido ou diluído, mas ele foi. Ele pode ter sido sim, ele de fato se moldou pra representar a identidade do outro. Então ele perdeu a sua característica originária, se transformou, e virou um semelhante próximo ao outro. Isso acontece muito em cultura normal, assim, ah, tô debatendo uma coisa, vou ensinar alguma coisa pra você. Aí você olha, ah, legal, isso é bacana. Aí você aprende. Quando você aprende, você é parecido com o outro, mas não é mais o ignorante de antes. Isso implica que, acho que vai cair energia, implica que você, é, você transformou. E não se transformou no sentido de, ah, eu me tornei algo novo. Não, você se tornou algo parecido com algo que não era novo necessariamente, que era o outro que te ensinou. Isso acontece muito em socialização. Principalmente em escolas e ambientes hierárquicos, né? Porque você socializa submetendo-se. Mas também tem a socialização mais natural, né? Que você submete à natureza. Então você é absorvido, dissolvido pela própria natureza, determinado, ou guiado, ou controlado, manipulado, por contextos de forças maiores. Forças as quais forçam você a fazer o quê? A palavra mágica? Se adaptar. Se adaptar às circunstâncias. Mas isso aí é só um campo específico do comportamento. E é um dos viéses de o controle sobre o outro também, o controle alheio também. Na sociedade a gente controla o outro de diversas formas, tá? Brincando com os alunos. Olha, vocês acham que tem liberdade? Vocês não estão aí aprendendo a ficar sentado na sala de aula, preso nesse quadrado retangular aqui, chamado sala de aula, durante horas? Tem liberdade mesmo? Você pode sair e fazer o que você quiser? Pode vir aqui vestido como você quiser? Você pode falar o que você quiser? Você pode se comportar como você quiser? Trazer o que você quiser para a sala de aula? Não pode. Porque o seu corpo e a sua vontade é controlada. Controlada pelo quê? Pela convenção. Pelo senso comum. Pelo contrato social. Contrato tanto familiar quanto coletivo. Familiar num coletivo menor, né? E um coletivo maior é um coletivo com mais pessoas. Se dá em vilas e outras coisas e vai expandindo infinitamente. Então, sempre você está à mercê de ordens, hierarquias e poderes. Faz parte. Mas isso entra no tabu da sexualidade e fica muito engraçado. Mas muito engraçado. Eu estava perguntando para os alunos e essa é uma das partes. Não, estou questionando. Eles pediram um tema para a letiva e tal. Vamos fazer um tema bacana aqui. Debater sobre sexualidade, sobre o corpo, sobre compromisso. E o tema central lá era outra coisa. Era assim. Será que... Era um tema bizarro que eu não consegui lidar direito. Eu respondi mal. Eu não tinha pensado nesse tipo de coisa. Era um pensamento com... Eu nunca tinha passado pela minha cabeça e foi muito original. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui lidar direito com ele. Que foi o seguinte. Ela elaborou só a seguinte. Pessoas que casam para transar. Sim, isso. Pessoas que casam para transar. Essa classe que eu tinha mais dificuldade na escola. E elas cooperaram dessa vez. Foi uma ótima aula. Pelo menos eu achei divertido. Mas, é... Clássico. Eu tive muitas dificuldades. Mas, essa pergunta. Pessoas que casam para transar. Eu não saquei. Eu não saquei. Eu não entendi ela de primeira. Depois, no fim da aula, que eu tentei responder. Eu não dei conta. Mas, essa é a lógica. Você tem uma prioridade. A prioridade é transar. Fazer sexo. Só que, a ferramenta para você fazer sexo é o casamento. Por quê? Porque, algum motivo na cabeça do indivíduo, ele não pode fazer isso sem estar casado. Não pode ser namorando. Não pode ser ficando. Não pode ser em um lugar inadequado para menores de oito anos. Com profissionais. Então, ele não pode efetivar aquela vontade a menos que ele esteja casado. Então, a pessoa não casa para ter um amor, um afeto, uma família. Ela casa porque ela tem tesão e não pode efetivar isso. Ela está proibida de efetivar isso fora do casamento. Entre aspas, proibida. Então, o casamento é apenas uma das mecânicas necessárias para trilhar o objetivo final. E o objetivo é relações afetivas sexuais. E fenomenal. Fenomenal é muito interessante. Mas o ponto não era só esse. O ponto é o controle do corpo mesmo. Como eu falei. O controle do corpo alheio. Nosso corpo é controlado toda hora. Toda hora. Não só o corpo físico. O corpo mental também. O corpo físico, porque você usa roupas, tem uma aparência específica, se comporta, gesticula. Ou corpo físico, mental, é difícil separar. Mas você tem uma regra ali de estado material geográfico. Estado no espaço. Seu corpo no espaço. Seu corpo no espaço é controlado? É. Pela natureza, sim. Gravidade, biologia, alimentação, fome, sede, essas coisas também é controlado pela natureza. Mas ele é controlado pelas pessoas no como você se comporta fisicamente? Sim. Você não olha de maneira desrespeitosa. Você não fala de maneira desrespeitosa. Não expressa... Não sei. Coisas que o corpo efetiva na natureza. Você não fica do meio para todo mundo na rua. Que é uma coisa corporal. Que é um símbolo. Uma simbologia linguística. Normalmente o corpo se expressa através de linguagem. E a linguagem é uma linguagem adequada para o convívio social. Então essa expressão corporal não pode ser inadequada para o convívio social. Incluindo em grande parte aquilo que ornamenta o corpo. Que é a vestimenta. O ornamento do corpo também não é adequado para o convívio social. Se você tiver um ornamento muito excêntrico em um contexto diferenciado. Você é chutado para fora. Você não pode entrar de shorts ou regata em um fórum, por exemplo. Em uma advocacia. Você não vai defender... Vai ser um político que usa... Sem camisa. Um político que vai fazer campanha sem camisa. Porque é inadequado. Você também não vai entrar em uma sala de aula com a roupa que você quer. Roupas íntimas. E sem roupas que cobram isso. Ou pior que isso. Ambientes exigem etiquetas. Etiquetas comportamentais. Que é um controle do comportamento cognitivo e do comportamento físico. Mas ficando mais para o físico no sentido de que você se comporta e mexe os membros. Ou a materialidade biológica de acordo com o contexto que você aprendeu a fazer isso. Tipo, como cortar um alimento. Como comer adequadamente. Como dirigir adequadamente. É um comportamento mecânico. Como andar de bicicleta adequadamente. Que é um comportamento que vincula um material específico que tem regras. Regras as quais foram criadas de acordo com a interação com o meio ambiente. Então, a gente modifica o meio ambiente. Cria um veículo. E o veículo modifica nosso comportamento corporal. Então, certos músculos são exercitados. No caso de andar de bicicleta. Ou outros esportes em geral. Então, o corpo ele reage de acordo com o contexto. E tem contextos que são inadequados. Certas corporidades. Expressões corporais. Você não vai querer fazer um esporte específico quebrando as regras dele. Jogar futebol, você não vai jogar com a mão, por exemplo. Você não vai usar a mão no meio do campo do futebol. A menos que esteja fora das linhas cobrando um arremesso de lateral. Ou se for um goleiro. O goleiro também joga com a mão. Mas outros jogadores não podem usar o braço. Não podem. Não é rugby. Não é futebol americano. Ou futebol inglês, né? Porque veio da Inglaterra. Mas a lógica que eu estou dizendo aqui é. Tem regras de conduta. E não é só em esporte que tem regras de conduta corporal. O esporte é um exemplo extremamente interessante. Porque ele tem regras bem definidas mesmo. Mas em todos os momentos você tem regras corporais bem definidas. Na sala de aula você fica sentado. Ou, no caso, sempre. Não funciona perfeitamente. Numa palestra você fica sentado, olhando para a tela. Numa reunião você fica... Tem tempo de fala. Momento para falar. Gesticulações adequadas para você não se tornar desrespeitoso. Então tem regras não ditas. Não escritas. Constantes do corpo. Que regram o corpo. E indo para o campo da sexualidade. Tem um monte de bizarrice. Bizarrices incríveis. Incríveis. Por exemplo. Primeiramente você é um indivíduo. Então você tem liberdades de exercer os seus prazeres. Você pode exercer os seus prazeres como autossexualidade. Que é masturbação. Você pode exercer os seus prazeres como investigação. Não necessariamente sexual. Mas dos seus desejos. Desejos mentais apenas. Pensando em fetiches. Fetiches também entram no campo. E aí é uma coisa. Mas quando você está vinculado sobre o controle da sexualidade. É como a sua imaginação ou como o seu comportamento se vincula a esse tipo de coisa. E a graça é. Relacionamentos humanos são relacionamentos hierárquicos. Se você tem ali uma espécie de liberdade individual. Para efetivar atos sem compromisso. Pelo menos na contemporaneidade. Efetivar atos mesmo. Transar com alguém. Sem compromisso nenhum. Vai lá e faz o que tem que fazer. Não é namorado. Não é isso. Não é aquilo. Do mesmo modo como aquela pergunta inicial. Você não sabe. Tem que estar casado. Para fazer isso. Isso é uma coisa muito moralista. Faz parte. Mas enfim. É o que acontece. Você tem essa liberdade. E o seu corpo vai ser regrado por você até certo ponto. E pela biologia também. Porque você é um ser vivo. E por ser um ser vivo. Um ser social biológico. Existe atração. Existe efetividade linguística corporal. Onde você se comunica com o corpo do outro. Ao efetivar a cúpula. Chique, né? Enfim. O ponto é. Essa liberdade. É mais ou menos. Mais ou menos. Completamente. Íntima. Íntima mesmo. Você não transa onde você quer. Você não transa quando você quer. Tem todo um ritual para fazer isso. O ritual é. Convite. Não pode ser estupro. Ritual é. Maioridade. Não pode ser pedofilia. O ritual é. Concessão. Concessão. Não é. Consenso. Consenso. A pessoa tem que aceitar a efetivação do ato. E esses rituais. Que são apenas rituais menores. Desconhecidos. Desconhecidos. Tem que ser maioridade. Tem que ser consensual. Tem que ser em lugar adequado. Ou lugar não público. Porque se é uma intimidade. Que nem mijar e outras coisas também. Eu não posso fazer em qualquer lugar. Então é uma coisa que controla o corpo também. Aliás. Esse próprio negócio de fazer necessidades em ambientes fechados. Isolados específicos para isso. São comportamento do corpo. O controle do corpo. Faz parte. Mas. Então. Também. De higiene também. Logicamente. Não é. A gente é um serzinho. Aprendeu a lidar com o mundo. E viu as consequências. Se você fazia em qualquer lugar. Dava problema. Então você não faz mais em qualquer lugar. E o sexo. O sexo também é mais ou menos isso. É uma coisa que você não pode fazer em qualquer lugar. Que dá problema. Por que que dá problema? Realmente eu não tenho certeza. Mas é uma coisa que veio com a sociedade. Uma sociedade mais. Digamos. De outros macacos. Outros primatas. Os gorilas. Tem o grande líder. Esse grande líder. Ele é o parceiro prioritário. E ele domina todas as fêmeas do grupo. Então ele reproduz com elas. Primariamente. De vez em quando. Ele é contestado por um outro macho. De vez em quando. As fêmeas também podem trair ele. Não dar vantagem para ele. Ele não perceber. Não saber da ideia. Num grupo humano. Não. Num grupo humano. Tem uma espécie de vínculo. Afetivo emocional. Vinculado ao ato de reprodução. Esse vínculo afetivo emocional. É um contrato de relação. Esse contrato de relação. Ele estabelece um monte de regras e normas. Para você efetivar contatos de relação sexual. E. Por exemplo. Se você tem um compromisso com o indivíduo. Você ganha prioridade sobre o corpo dele. Prioridade no sentido de exclusividade. Seu parceiro tem a monogamia. A monogamia. Ela atropela. A natureza. Porque a natureza. Ela não dá para você. Tipo assim. Ah. Você só vai fazer isso aqui desse jeito. Que nem. Você vai entrar só na sala de aula. E vai ficar sentado por seis horas. Que é um comportamento corporal determinado. E adestramento cultural. No caso da sexualidade. Também tem isso. Se você tem um parceiro. Você só transa com ele. Só que as regras. Não funcionam de maneira perfeita. Porque não são regras. Últimas da natureza. Não é como se acabasse o ar. Você morresse a suficiência. Você pode sim ter vontades. Não apenas vontade. Mas efetivar essas vontades. Com parceiros diversos. Mesmo estando presos a um relacionamento monogâmico. E qual o problema disso? O problema é quebra o contrato. E o contrato é o que? Controle do outro sobre você. Se é um contrato de ambos os lados em acordo. Onde a relação é monogâmica. Se um quebrar. Um está na traição. É a traição. É o primeiro ataque. Não sei. Primeiro ataque no sentido de guerra. Aquele que quebra primeiro o contrato. É o errado. Aquele que está no lado perdedor. Entre aspas. Metáfora de guerra não funciona com isso. Mas enfim. O ponto é. Então tem todo um esquema ali. Mas o ponto é. Na Grécia Antiga. Em outros lugares. Tinha monogamia. Tinha suruba. Tinha outras coisas. Se você está em um ambiente. Onde você. Por exemplo. Tem uma suruba de umas três pessoas. Três ou mais. O que acontece quando você cede o seu parceiro para o outro. É traição ou não é traição? Só porque o ambiente é diferenciado. Quer dizer que aquele contrato está em anulado. Está em suspensão. E aquilo não é traição. Então fazer a três. E ter uma fantasia diferenciada. Não encaixa como traição. Esse é um dos pontos. Um outro ponto do controle do corpo. É também. Se você namorar uma garota de programa. Ou um garoto de programa. Ou se você namorar um profissional do sexo adulto. Um ator porno. Ou uma atriz porno. Esse tipo de coisa. E foi engraçado na sala de aula. Que não. Está trabalhando. Trabalha. Trabalho. Relação é relação. Aí eu perguntei. Será que amor e relação sexual tem coisas a ver? E não. Porque sentimentos são vinculados apenas a uma empatia. O corpo é uma coisa. Como você lida com o emocional. Com o intelectual. E com o moral. É outra. Você pode ser ator porno. Pode ser profissional do sexo. Ou algo do gênero. E mesmo assim. Ter amor apenas pelo seu parceiro. E não amar os parceiros mecânicos. Do mesmo modo como você pode ter poligamia. Poligamia. E a poligamia é o seguinte. Você tem um parceiro fixo. O qual é um relacionamento afetivo estável. Que é parte da sua família. Talvez mãe de seus filhos. Pai de seus filhos. Algo do gênero. Mas você pode ter liberdades. Que é um contrato flexibilizado. Chamado de poligamia. Onde se você tem interesses afetivos em outras pessoas. Afetivos no sentido sexuais. Você pode sim se vincular a essa pessoa. Sexualmente. Seria a mesma coisa que se fosse um manejo. Manejo a três ou mais. Ou uma suruba no caso. Seria a mesma coisa que você trabalhasse com um profissional de sexo. Ou ator pornô. Ou atriz pornô. Seria a mesma coisa. Como se você tivesse... Enfim. Essa é a lógica. E também aquele esquema. Mas uma coisa é o corpo. Outra coisa é o sentimento. Será que trair sentimentalmente é um pecado? Tipo amar mais de uma pessoa? Não. Você pode amar mais de uma pessoa. Você pode ter... Você pode, por exemplo. Ser pai de várias pessoas. Mãe de várias pessoas. E amar os seus filhos. Você pode amar e amar a estimação. Amar mesmo. É o mesmo sentimento. Você pode amar os seus amigos. E não transar com eles. Então amor é uma coisa. Sentimento é uma coisa. Vínculo emocional é uma coisa. Corpo e orgasmo é outra. E os tabus é... Esses são os vários tabus que eu falei aqui, né? Dentre eles tem esse. De você ter que ter uma exclusividade. E é um moralismo. De o parceiro ser uma posse de você em certas circunstâncias. E você ser a posse do parceiro. E ambos são donos um do outro. Isso limita o seu comportamento físico, emocional, mental, moral. Porque você é literalmente conduzido a ter uma mentalidade específica. Que coadune. Que sincronize com essa regra. Regra já pré-estabelecida. Transmitida por gerações. Entre aspas. Muda aqui, muda ali. Como na Grécia eu falei. Era poligamia. Era mais normal. Hoje em dia não é. Hoje em dia ninguém mais é poligama direito. Poucas pessoas são. E por quê? Porque os preceitos religiosos indicavam que o parceiro tinha que ser um parceiro estável. A família tinha que ser uma entidade nuclear. Onde pela vida inteira você fizesse votos de castidade. Entre outras coisas. Um monte de votos aí da religião. Isso pegou. Pegou forte. Não só na cultura religiosa cristã. Mas pegou em outras culturas também. Tanto aqui culturas budistas. Culturas hinduístas. Eu acho que também são monogâmicas. Grande parte. Então a monogamia é uma espécie de um ser humano querendo segurança. Se querendo conforto. Querendo estabilidade. A estabilidade também garante o êxito no criar os filhos. Por quê? Porque você tem um pai e uma mãe. Garante na natureza que os filhos tenham uma maior chance de sobrevivência. Porque tem pessoas protegendo eles. Então. Quanto mais gente protegendo a prole. Mais a prole pode avançar. E ter êxito na sobrevivência. Então é uma coisa um tanto mundana. Adaptação humana na natureza. Mundana nesse sentido. Quanto uma coisa que bateu na sociedade. E virou uma regra. Uma regra de comportamento de interpretação. De comportamento moral interpretativo. Que define o que é certo e errado no relacionamento. Entre pessoas. E relacionamento principalmente reprodução mesmo. Reprodução e por tabela de sentimentos vinculados a. Ao indivíduo. Com o qual você está se relacionando. O indivíduo do seu parceiro no caso. E criou esses vários tabus. Esses vários tabus são engraçadíssimos. Porque as pessoas olham. Ah, mas como assim você deixaria traírem você? Eu falei isso, né? Eu sou o tipo de pessoa, cara. Que eu não sou dono de você. Se quiser me trair, traia. Se quiser uma outra pessoa, ama. Se quiser transar com outra pessoa, transe. Se quiser fazer suruba, faça. Se quiser propor pra mim também. Pode propor, né? Se eu vou aceitar uma outra história. Meio chato essas coisas. Eu acho sexo superestimado demais. Às vezes tem vezes que eu não tenho. Não tenho que tragar assim. Tipo, ah. Vamos transar aqui. Você vai ter que ser. Por exemplo, eu tenho umas dificuldades. Na verdade, não gosto. De não ter atração por homens. Então, se você pedir uma suruba pra mim. Eu tiver que interagir sexualmente com sexo masculino. Tô afim. É uma coisa minha, né? Não tenho necessariamente que ser bissexual por essência. Talvez é por cultura mesmo. Eu não sou bissexual por natureza. Então, não rola muito pra mim. Eu tenho bloqueio. Pode ser um preconceito enraigado na cultura e tal. Mas, enfim. Voltando. Então, você pode sugerir essas coisas. Pode. E a liberdade do indivíduo pra mim é plena. Ela pode assistir o filme que quer. Pensar como quer. Pode acreditar no que quiser. Pode defender o que quiser. E pode agir com o corpo. Sexualmente ou não. Como quiser. Eu dou essa liberdade pro indivíduo. Porque eu não vejo o indivíduo como minha posse. Agora, se você vê o indivíduo como alguém que tem que ser doutrinado. Regrado. E conduzido de acordo com a sua cultura. De acordo com seus valores. Você sim vai querer que ele veja os animes que você vê. Que ele acredite na religião que você acredita. Que ele se comporte como você se comporta. Que ele trabalhe como você trabalha. E que ele se relacione como você se relaciona. Que ele tenha certos vínculos de comportamento afetivo. Ou de vínculo no relacionamento mesmo. Que é a monogamia em si. A não traição. As regras de relacionamento familiar. Ou relacionamento de romance. Pode dizer assim. Um romance específico. E essas regras limitam a pessoa. Isso faz parte da cultura. Porque a cultura força isso. E entre aspas também a natureza. Para que tenha-se um tipo de relação mais. Sei lá. É. Eu não sei a mesma palavra. Uma relação mais respeitosa. Entre aspas. Porque se respeita um ao outro. Então você tem limites e regras. Não sei. Eu particularmente não ligo. Eu sou anarquista. Nesse sentido da anarquista também. Eu não ligo para o controle da pessoa. Não quero. Mas dói. Dói sentimentalmente. Não é assim. Ah. Eu vou trair você com 30 pião. Porque eu quero. Eu vou fazer porque eu quero. Por diversão e por birra. Não vai doer em mim? Vai. Mas eu permito. Vou fazer o que? Vou por você na coleira. No quintal. Caramba. Você não é meu animal de informação. Você é livre. Mas as pessoas querem esse tipo de. Ah. E elas tem mágoa. Rancores e outras coisas. Porque. Ah. Não. Porque você me magoou. Magoou o que cara? Mesmo lá do que ela for assistir um filme que eu não gosto. Ela vai me trair. Ou se ela se masturbar pensando em outra pessoa. Ela vai me trair. Ou se ela. Por acaso. Interagir afetivamente. E amar uma outra pessoa. Mesmo que nunca efetive um relacionamento afetivo sexual. Mas se ela. Por exemplo. Se apaixonar por alguém. Um colega de trabalho. Paixão mesmo. Mas ela por acaso. Não tem atração sexual. É só amor mesmo. É um puta no respeito. Ela me traiu. Ela se apaixonou por alguém. Aquela pessoa pode ser até melhor do que eu. Ela pode amar mais um indivíduo que ela nunca teve relação. E nunca foi parceiro. E nunca causou mais do que a mim. Qual o problema nisso? Assim como pais amam os filhos de maneira diferente. Assim como amigos tem prioridade e hierarquia. Esse é mais amigo. Esse aquele é menos amigo. Assim como aluno também. Tem aluno que a gente gosta mais. Aluno que a gente não dá a mínima. Mal, mas tem. Assim também como empatia é assim mesmo. Assim como a gente tem colegas de trabalho que gostam mais. E outros que a gente gosta menos. Assim como tem pessoas que por acaso sincronizam moralmente com a gente. Mas mesmo assim a gente não vai com a cara delas. E tem outras que não sincronizam moralmente. Mas são muito brilhantes e interessantes. Mesmo sendo completamente opostas a gente. Eu tenho disso. Eu vejo pessoas extremamente diferentes de mim. Eu falo. Caramba, essa pessoa é legal. Mas eu não gosto. Não gosto. Nunca o aduno com a opinião dela. Mas eu respeito. Mas tem pessoas que são muito mais próximas de mim. E curtem as mesmas coisas. Vem as mesmas coisas. Interagem com o mesmo universo. Eu não gosto da pessoa tanto. Eu falo assim. Essa pessoa é estranha. Eu não gosto do modo como ela existe. Porque é estranho mesmo essas coisas. Então sim. Você pode ter um parceiro que se apaixone por outro. Sem ter um contato sexual. Então ele traiu ou não traiu. Ou você pode ter o contrário. Um parceiro que transe com outro. Sem ter nenhum tipo de contato afetivo. Romântico. Então traiu ou não traiu? Entendeu? E mesmo que traia. Qual o problema? Entendeu? Não acabou o mundo. E esses tabus é muito engraçado. Porque você vê nas crianças. Ah não. O corpo é meu. Eu posso fazer sexo o que eu quiser. Liberdade sexual. Blá, blá, blá. Mas e seu parceiro? Ele pode fazer sexo com quem ele quiser? Assim o parceiro vai transar com quem ele quiser. Essa é a questão. Aí você chega. Mas a liberdade não é sua. Não é plena. Você não pode transar com quem você quiser. Mas depois que você entra num contrato. Então não pode mais. Esse contrato limita o corpo do outro. Que antes tinha liberdade plena. Então esse limite do outro é uma espécie de asfixia da identidade alheia. Se ele tá com tesão por alguém, ele não pode. Porque ele tá preso por um contrato. Um contrato que tem cláusulas. E caso ele quebre ele, ele é punido. Punido como? Emocionalmente. Punido com privação material. Você pode separar. O cara pode depender de você. A mulher pode depender de você. Viver junto. Ela te trai. Mas aí você abandona ela. Ela fica com uma mão na frente e outra atrás. Às vezes sem ter pra onde ir. Só porque ela efetivou uma liberdade. E aí você tem a violência. Também a violência física. A violência psicológica. As agressões mais diversas. Por quê? Porque a outra pessoa tava vivendo. Vivendo e sentindo a vida. Em vez de você ficar feliz pela pessoa. Tá feliz. E tá efetivando a sua felicidade. E satisfazendo os seus desejos. Você fica puto com ela satisfazendo os desejos dela. E se sente puto. Porque aquilo que não tem nada a ver com você. Acaba tendo a ver com você. Porque você acha que tem a ver com você. Mas não tem nada a ver com você. É a pessoa fazendo a vida dela. A vida dela tá ao seu lado. Mas não é você. E aquele esquema que eu falei antes. Você se vê no outro. Bem no começo do vídeo. Você vê no outro uma espécie de espelho. E que aquele seja você. Pra você ter uma espécie de identidade no outro. E ver que o outro garante a sua identidade. Se o outro não é igual a você. Se o outro pensa diferente. O outro não reflete a você mesmo. E você se vê sozinho. Desamparado. Sem a sua própria identidade. E que o outro não representa-se como a sua identidade. E não está ali como uma foto de você mesmo. Uma cópia de você mesmo. Ele se comporta de maneira errática. Isso te ofende. Te ofende. Te deixa inseguro. Com medo, ansiedade. Entre outras coisas. E por isso também que você não quer que o outro faça coisas que você controla. Você controla. Como a natureza. Você não quer que a natureza seja livre. Você não quer que um ser humano seja livre. E aí seu esquema. Aí chega nesses pontos de conflito. De expressão sexual. Que é tabu pra caramba. Tem a pedofilia. Que é complexo. Tem o estupro. Que é extremamente difícil. Complexo também. São coisas divergentes. Não. São doenças. Doenças entre aspas também. Não sei se é doença ou não. Mas são distorções. Corrupções. Desumanidades. Pode dizer assim. Crimes também. Claro. De acordo com o senso comum e a convenção que a gente estabeleceu. Nem sempre foi assim. A pedofilia. Muito tempo atrás. Era tão assim. Não existia isso. Tirando a parte do estupro que sempre existiu. Mas pedofilia era mais flexível. Era bem mais flexível. E hoje em dia ainda é razoavelmente flexível. Até certo ponto. É estranho. Não sei. Mas é. Enfim. Complicado. Esse tema é muito complicado. E dá muito problema. Muito problema. Mas o ponto central aqui é o controle sobre o corpo alheio. Não só o corpo físico. Como eu falei de regras ambientais estruturadas na geografia. No espaço. Mas o comportamento emocional. Sentimento de pensamento e moral. E acima de tudo. O comportamento. De ações que o outro toma na vida que ele pode tomar. Na liberdade que ele tem e pode efetivar. E o quanto essa liberdade efetivada te magoa. Por motivos aleatórios. Sim. Você está interagindo com uma pessoa ali. A pessoa por acaso está incomodando. Ou você fazendo um barulho estranho. Barulho alto. Gritando. Não sei o que lá. Ou uma pessoa que está. Não sei. Um incômodo específico sensorial. Ou de presença. Tudo bem. Às vezes incomoda. Você está ali na sua zona de conforto. Um incômodo alheio te afeta. Assim como o sol te afeta se estiver quente demais. Assim como o frio te afeta se estiver frio demais. Assim como o seu animal de estimação te afeta se ele estivesse no pé no saco. Porque animal de estimação às vezes é um pé no saco. E você tem que brigar com ele. Às vezes você bate no animal. Coisa mais indecil da vida. Eu já fiz isso sem querer. É. Sou culpado. Eu já fiz besteira. Não. Fui assim. Mas sim. A gente já jogou chinelo no gato. Maldito. Fazendo o que nos meus livros? Ganhando meus livros. Fé da mãe. É. Enfim. De ficar puto. Agora não tem mais animal de estimação. Mas eu não sei se eu seria perfeito. Eu não ficaria puto com eles. Eu tento. Eu sinto ser perfeito. Mas eu fracasso. A gente fica puto com animal de estimação. Quem joga a primeira pedra. Quem nunca ficou puto com um bichinho. Porque o bichinho é bichinho. É inocente. Mas a gente é imbecil. Humano. Idiota. A gente fica puto com pessoas também. Ah. Esse cara aqui me xingou. Fé. Ah. Esse cara aqui me desrespeitou. Porque eu tenho uma hierarquia. Uma autoridade. Fé. Eu sou professor. Isso acontece o tempo inteiro. É. Eu não fico. Entendeu? Nada de boas. Vamos manter a sincronia aqui. Vamos tentar seguir o ritmo do negócio. E ir pra frente. Vai. Na sala de aula no caso. Então. A lógica é essa. Então. O controle do corpo. É uma coisa que é um tabu. E o controle da sexualidade. É o controle mais tabu ainda. E isso. É brutal. Entendeu? Você não dá essa liberdade. De ser um progressista. Porra louca. Que nem eu. Que não liga. Tanto pra essas coisas. E lógico. Dói. Mas. Eu até posso. Regredir. Falar. Tudo bem. Dou a liberdade. Mas eu vi que me arrebentei. E eu vou conversar. Pra tirar a liberdade. Porque eu não tô aguentando a situação. E a situação tá me. Destruindo. Pode acontecer. Mas aí é uma conversa. Aí é um acordo. A situação tá me destruindo. Eu entro num outro. Contrato. Pode ser que aconteça. Às vezes destrói mesmo. Às vezes você. O parceiro não tem mais interesse em você. Mas tem interesse em outros. E você fica no vácuo. Aí você se sente abandonado. Menosprezado. Mas ele não te abandona. No sentido de. De continuar junto. De você como parceiro. É namorado. Namorado. É casado. Mas não tem mais contato físico com você. O que é humilhante. Porque tem contato com os outros. Mas você é menosprezado. Então se tiver um equilíbrio. Onde a pessoa faça com outras pessoas. Mas também tenha. Uma retribuição com você. Um afeto com você. É legal. Agora. Nesse sentido de desequilíbrio. Onde você se torna. Privado. Segregado. Da relação. E não pode. Receber. Afeto. Ou ser importante. Onde você se torna apenas um objeto. Ou um. Pet. Um. Sei lá. Um mascote. Um mascote na relação. Aí complica. Uma coisa é a pessoa ter. Vontades. E efetivar vontades. Outra coisa. Ela destrui com a sua psicologia. Com sua autoestima. Com outras coisas também. São duas coisas diferentes. Aí. Será que sua psicologia e autoestima. Tem que ser afetada. Por esse comportamento. Tor. Tornar. De tratá-lo como um mascote. De. De vê-lo como um mascote. Manipulá-lo. Abusar de você. É um relacionamento abusivo. Isso aqui. Aí. É mais complexo. Nesse ponto de vista. Eu seria um pouco mais. Eu dialogava mais. Para dizer que. De fato. Aí. Complicou tudo. A relação até acabar. Mesmo. Porque está te fazendo muito mal. Mas. Se tiver. Um respeito. Uma harmonia. Uma sinceridade. Uma conversa. E por que não. Uma interação coletiva. Em grupos. Vocês sabem do que eu estou falando. Aí. É mais. Entendeu. Vamos. Somos adultos. Podemos fazer. Ah. Mais a religião. Não. Não permite. Mano. Aí. Você resolve com Deus depois. Você vê depois. Isso aí. Mas. Minha moral. Não permite. Tá. Então. Não faz. Não quer fazer. Não faz. Senão é obrigado. Não. Você não precisa comer alimento. Que você não quer comer. Você não precisa fazer. O que você não quer fazer. A menos que você seja um aluno de escola. E ter que sentar na sala de aula. Por seis horas por dia. Mesmo não querendo. Porque você é obrigado a isso. Entre inúmeras outras coisas. Como eu disse. Que a sociedade obriga. Que você faça. Se quer você queira. Quer não. Porque sim. Como trabalhar. Entre outras inúmeras coisas. Porque é assim que a sociedade funciona. É. Por chantagem. Manipulação. E. Convergências. Né. Com senso comuns. E convenções. Que regram a nossa sociedade. Como entidade coletiva. Então é isso. E é um conflito constante. Não vai negar. Não vou negar. O conflito é constante. O conflito sempre é constante. Mas esse tema é muito interessante. Para você pensar. Como é o seu comportamento. Ou como você. Está interagindo. Com regras. E. Dando dois pesos. Duas medidas. Por exemplo. Ah. O corpo daquele cara. Daquela menina. É de boas. Mas quando eu estou vinculado a ela. Com um contrato. Esse de boas. Já não é a mesma coisa. Então mudou. Tanto a mente a realidade. Mudou. Você vai justificar isso imitamente. Mudou a realidade. Mudou o contexto. Mudou tudo. Então aquilo que era uma coisa antes. Não é mais a mesma coisa. E agora está submetido a outros parâmetros. Que é o relacionamento. Eu acho. Pelo menos. No meu ponto de vista. Contraditório. Tá. Se é uma coisa livre. Ela tem que continuar sendo livre. Ela não tem essa de. Eu vou perder a liberdade depois. Entendeu? É. Uma coerência mais. Digamos. De entendimento inicial do negócio. Se eu entendo que ela já não tem liberdade antes. Que ela só pode fazer com. De acordo com as minhas regras. Desde o começo. Como você ser pai. E aí é um ponto central também. Ser pai de alguém. Filho ou filho. E aí tem aquele machismo básico. Que filho pode. Menino não pode. Mas pai de alguém. Filho ou filha. Como é que essa entidade aí. Chamada filho. Pode ou não efetivar a sua sexualidade. Com quem ela vai ter relações afetivas. Será que ela pode lá nos 14, 13 anos fazer. Se for um menino ou um menino. Fazer uma suruba ali entre os amigos. Você aceita isso? Ou não? Entendeu? É um negócio que pega. É no calo. Alcanhar de Aquiles. Isso dói. Assim. Sua filha. Menor de idade. Com os amigos menores de idade também. Para não ter problema com pedofilia. Brincando. Brincando não. Praticando isso efetivamente. Sabendo. Você permite? Se você não souber. Problema é seu. Porque você não vai saber. Mas se você saber. Não vai se permitir. Você vê o calo. O negócio. O negócio sai fundo. Que a moral sua. Vai dizer. Não. Pera. Calma assim. Com vários ao mesmo tempo. Aqueles esquemas. De que você vê em filmes excêntricos. Ou. Vídeos excêntricos. Ou. Mentais da vida. Como assim? E tirando outras coisas complicadas também. Pode ter até liberdades sexuais. Que não são apenas em relação a outras pessoas. Mas tem incesto. Incesto é um outro tabu muito complexo. Se o corpo é livre. Você pode transar com parentes. Primos até. Todo mundo até deixa. Aliás. Primo é meio que não é parente. Agora. E mais próximo. Como é assim? Como assim se transou com sua filha ou com seu filho? Como assim seu irmão. Os dois irmãos estão fazendo coisas. Entendeu? É tabu. Não vamos ser hipócritas. Que isso acontece de vez em quando. Às vezes é abuso. Mas na maioria das vezes na verdade é abuso. Aí é uma outra história. Mas e se não for abuso? É amor? É corpo? Reprodutivamente falando. Biologicamente falando. Dá problema. Isso é certo. Mas até onde vai a nossa moral? Entendeu? É foda isso. Entendeu? Poder pela natureza? Pode, né? Não tem nada que te impeça. Mas você viu? Quando o negócio enverga. Você pode ter ouvido o vídeo inteiro e falar. Nossa, é verdade. Talvez monogamia seja estranha mesmo. Agora cheguei na parte que não tem como não ser. Repulsivo, né? Entre aspas. Até eu tenho problema. Eu tenho bastante problema. Entre outras coisas. Nógico que for consensual e tal, né? A menina de sete anos falar. Não, pai. Por favor. Vamos. Entendeu? Ou contra o menino, no caso. Com a mãe. Já não dá um frio no espinho, assim. O que talho está acontecendo, né? Que bunda é esse? E isso é real, cara. Você tem coragem de debater essas coisas de maneira franca e corajosa e de maneira aberta? Ou você quer colocar tudo para debaixo do tapete e ignorar a realidade? A maioria das pessoas coloca para debaixo do tapete. Eu estou debatendo aqui por maneira mais franca, né? Porque eu estava com esse tema na cabeça. É um tema instigante. Instigante no sentido de debate, tá? É muito legal, porque é um baita tabu. As pessoas não têm coragem de debater. E sempre tem defesas e ângulos e não sei o que lá. E morais. E a gente aprende isso daí sempre. Como eu falei, comportamento é regrado. A mente é regrada. A moral é regrada. E o preto e o branco é o preto e o branco. O ímpar e o par é o ímpar e o par. O 1 e 2 é 1 e 2. A realidade é realidade. Não tem como ter zona cinza ou debate. Você é obliterado pela moral e pela força de uma crença. E às vezes é tudo bem, faz parte. Mas não tem um debate franco. Você não consegue tirar o véu e você mantém aquilo empurrando com a barriga. Escondendo, entendeu? É uma coisa que tá... É tabu. É tabu comercial. Entendeu? É tabu. O ponto é, eu faço... Não posso falar isso. Eu faço em aula. Eu converso as coisas em aula. De maneira franca. Porque pra mim, esconder as coisas não faz sentido. Você vai chegar em respostas, em resultados. Não em atos. Em respostas, resultados metafísicos, pensamento. Através do pensar as coisas fora do preconceito. Fora da simplicidade. Não adianta nada você esconder. A mesma coisa que você for falar de aborto. A mesma coisa que você for falar de porte de arma. A mesma coisa que você for falar de preconceito. De desigualdade social. A mesma coisa sexualidade. Tem que falar. Tem que conversar. Faz parte da cultura. Tem que ser analisado. Não tem que ser doutrinado. Lógico que depois você define uma realidade, uma verdade. Um código de contrato ali. Mas tem que pelo menos analisar o contrato. Tá ligado? Ler o contrato. Não assina embaixo sem ler, caramba. Ler as letras miúdas. Conversa sobre as letras miúdas. E entende a jurisprudência do contrato. Até onde ele alcança. O que você não vai fazer de maneira alguma. E se fizer, vai ser punido. Tem que ter conversa. Isso é necessário. Todos os tipos de conversa. Necessário. Então é por isso que eu tava fazendo essa CP aqui. Essa CP é muito interessante. Eu acho o tema muito interessante. Desdobra por muitas coisas problemáticas. As pessoas vão ver isso aqui. Vão ficar com nojo. Na hora vai ter bloqueio. Na hora vai ter frio na espinha. Eu falo. Cara, quanta bosta você falou. É. Não sei. É complexo mesmo. Não é por maldade negativa. É bosta. Não. Tem que calar a boca e fingir que não existe. Calar a boca e ignorar. Cortar o vídeo no meio. Parar. Não é assim, cara. Ouve. Pensa. Não tem que ter essa repulsa imediata. A gente conversa. Mas se você não ouve, você não conversa. Aí você só oprime. Aí você só obriga. Aí você só coaduna. Coage. Você só segrega. Você só humilha. E você força a realidade de acordo com a sua vontade. E não interage com as possibilidades. Não que tenham ser efetivados, como eu disse. Mas com as possibilidades de entendimento das diversidades. E as diversidades existem. Em todas elas. Principalmente eu tô falando aqui de sexualidade. Que é tabu, 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 tabu. Então sexualidade é muito tabu. Mas se for falar de outras coisas, você nem liga. Uma coisa é falar de anime. Outra coisa é falar de jogo de futebol. Religião, talvez. Ou política. Mas falar de sexualidade. Todo mundo não gela. Entendeu? Porque é tabu. É muito íntimo. É muito tabu. É muito tabu. Então é isso. Esse foi o vídeo aqui. Acabar por aqui já. Deu mais tempo do que eu queria. Os vídeos de ACP estão muito longos ultimamente. Perdão por isso. Elaborando muitos temas que eu gosto. Eu gosto de debater esses temas. E pensar sobre eles. Não tem que ter conclusões ou respostas. Mas eu quero pensar sobre eles. Porque eu quero pensar sobre qualquer coisa que for possível de ser pensada. Eu não quero virar as costas pra nada. Eu não quero jogar pra debaixo do tapete nada. Eu quero pensar. Esse é o ponto. Eu quero pensar. Então eu pensei alto aqui. É isso aí. Obrigado pessoas. Até a próxima vez. Até a próxima CP ou AF. AF, FV. Não sei. Qualquer um desses aí. Falou os aí. Ou DC também. E falou. Até mais galera. Espero que eu não tenha ficado muito puto com essa prosa aqui. Que eu exagerei às vezes na amplitude da liberdade de te falar as coisas. Mas levem de boas. Não fiquem com moralismo aí negando ouvir. Não quer ter uma conclusão. Não precisa ter conclusão. Mas ouve. Não tem que odiar o interlocutor. Debata a ideia. Não odeie o propagador dela. Não o mensageiro. A mensagem é o problema. Não o mensageiro. Não me odeie por causa disso. As tendências das pessoas é odiar o mensageiro. O mensageiro você tá só jogando a poeira pra cima. Mas tem que odiar a poeira. A mensagem. É esse o ponto. Você vai debater na ideia. Não violentando o mensageiro. Que eu já fiz vídeo disso aí uma vez. O mensageiro. Que é comum assim. Não tem que falar. Ah, esse cara tem que morrer porque falou besteira. Tem que aniquilar a ideia. Aniquilar a ideia não é matar a pessoa. É falar que o cara não pode falar isso. Porque se ele falar isso. Ele vai. Bom, aí aniquilar a pessoa. É complexo. Enfim. Vou parar por aqui. Senão não acabam mais. Olá, galera. A gente conversa outro dia sobre outros assuntos. Até mais aí. Se quiser ver essa mensagem do mensageiro. E mensagem é outro vídeo da CPI. Que tá por aí no canal. Procura aí. Falou, Zé. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho